Já vou direto lá pra Anápolis, onde um rio transbordou e deixou muita gente ilhada. Gente, bicho, olha só as imagens aí, ó. Quatro pessoas e alguns animais precisaram ser resgatados de bote pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Inclusive, eu vou conversar agora com o Tenente Alex Glauco, que trabalhou nessa ocorrência. Boa noite, Tenente, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Tenente, como é que foi isso lá? Foi o Capivari que subiu desse tanto? Aquilo ali é uma região de chacras, o que que é? Ali é um condomínio de chacras, condomínio Porivê, Capivari. Ali tem um encontro do rio Capivari e o rio Anicumse. O Capivari é um dos que abastecem Anápolis? Isso. Eu lembro que é o Capivari, tem a base do Piancó lá, um negócio assim, né? E aí o pessoal acabou ficando preso lá, como é que foi o resgate? Bom, hoje por volta das 11 horas da manhã, foi feita uma solicitação na nossa central de atendimento, pedindo para que a gente deslocasse até esse local aí para fazer o resgate de um casal que estava ilhado e de mais duas pessoas moradoras ali da região. E aí tinha até bicho no meio também, quem que vocês resgataram lá? Sim, fizemos o resgate de alguns animais, entre eles umas galinhas, né? e o leitãozinho. Olha só, rapaz, resgatou gente aí. Agora eu vi a curiosidade, eu gostei da cara do temente lá, ó. É a curiosidade, pessoal, resgatou quatro pessoas e aí o pessoal, é claro, não vai deixar as crias para trás. Galinha, olha o leitãozinho, tem a foto lá, deixa eu ver a foto. Rapaz, olha o pig lá, olha o leitãozinho, rapaz, foi resgatado com vida. Show de bola, show de bola. E o pessoal teve perdas lá, a água chegou a entrar dentro das casas ou não? Só ilhou ali mesmo. Teve, não, teve sim. Várias construções bem próximas do rio, né? Aproximadamente aí 30 metros, as mais retiradas não dá nem 100 metros. No pedaço lá agora, como é que está a situação? Teve mais ocorrência, alguma coisa assim? Sim, acabamos de retornar lá do local, poder fazer uma vistoria, ver como é que está a situação, se baixou a água, se... E já está bem tranquilo, né? A água que tinha invadido as residências já retornou para dentro da caixa do rio. Muito obrigado, viu? Valeu aí pelas informações. Cidade Alerta está sempre aberto. Estamos à disposição. Se precisar, é só ligar o 193. Valeu, tamo junto.